Oi gente boa tarde tô aqui rindo aqui porque tô indo ali dar a faxina e tô levando a pessoa aqui pra me ajudar aí eu peguei o celular aqui pra filmar é tão oferecido e oi tá dando tchau já mas eu nem te filmeu nele tô filmando é eu foi pelo oferecido eu nem tô te filmando vou ali gente dar faxina falei pra vocês que eu ia dar faxina lá ontem eu fui mas cheguei lá não tinha ninguém aí deixou pra hoje aí já é para tarde já é meio dia e pouco pediu pra ir na para tarde mas tô indo levando tô levando aqui pra me ajudar porque se não vou sair de lá pra sete horas né é um pouquinho longe estamos indo de a pé aproveita gente aproveitando que eu sou mais alto pra arrancar teia de aranha isso exatamente tá levando o Samuel pra me ajudar mais tarde lá na cidade de Santo Isabel esfregar as áreas tirar a teia de aranha já que não tá fazendo nada mesmo bota a bairra não tô chegando todo dia todo dia da festa aí tô chegando 5 horas 5 dias exatamente mas já levantou já já descansou como você dorme bem mas aí tô lá de reclamar bora andar com que dois rapidinho termina só que na hora de pegar o moni é de lenny eu escuto amor na hora de pegar o moni é só de lenny sozinho ó tá quente ó e gente ficou bem para trás da cidade é mais para frente aqui é é a saída que vai para outra cidade a cidade chama Carmo do Rio Verde e aí tô indo pra casa da minha sobrinha limpar lá casa da Ângela e ela mora mais pra cá na saída que vai para outra cidade agora eu chego lá e eu mostro pra vocês eu lavei cortinho do neto agora eu vou lavar aqui ó lavando não eu tenho que ter com você pelo amor de deus não eu tô ninguém não bubbling não 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 Vamos lá. Vamos lá. Desliga um pouquinho. 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 Desliga um pouquinho.